O gol tomou na bola, mas é vantagem, Ricardo Burar devolveu, Everton Ribeiro, deu um chapéu, bateu, golaço! GOLAÇO DO CRUZEIRO! Olha aí, o Edilson da bola, chegou pra área, batida do gol! 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 Magnífico! Que liderança! Quando era a pressão do Cruzeiro, chute cruzando o Sorim! GOL! 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 Ajeitou pra alistizar, mão de bicicleta! GOL! 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 Música Vai lá também, ele vem com o futebol do primeiro gol. Vivalento, saiu ali o goleiro, abatido o Fagner. Soooool! Fagner! Vivalento! Depois Mike, vivalento, Marcelo Moreno! Soooool! Sou do Cruzeiro! Sou de Marcelo Moreno! Olá, China Azul! Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar para dar aquela força para o canal. Aqui tem dois vídeos que vocês podem gostar. Por favor, críticas, elogios, dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários ou nos nossos perfis nas redes sociais. Se você gostou e ainda não está no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês. Saudações, Celestes!